Germancano no Goiás, diretoria Esmeraldino faz consulta pelo atacante argentino para a temporada de 2022 mas acaba esbarrando nos valores pedidos pelo centroavante. No vídeo de hoje irei falar que a respeito é de quanto foi essa quantia pedida pelo jogador ex-Vasco da Gama além disso qual a possibilidade do Goiás trazer um jogador nesse mesmo nível técnico outro atleta que esse já jogou aqui no time Esmeraldino está livre no mercado é o Meia Sharlon segundo informações do André Rodrigues pode sim pintar no Verdão pisando principalmente a disputa do Campeonato Brasileiro irei trazer essas informações aqui a respeito do atleta que jogou no Verdão ainda no ano passado e para finalizar os tópicos do vídeo de hoje sobre o volante Breno que vem sendo sondado pelo Botafogo também para a Série A esses serão os principais assuntos do vídeo de hoje essa terça-feira que amanheceu bem quente nos bastidores do time Esmeraldino antes de começar eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal compartilhar o nosso conteúdo que com toda certeza ajuda bastante o meu trabalho aqui no YouTube do Goiás antes de começar é outro vídeo que eu já gravei hoje de uma notícia muito importante do Goiás esse possível acerto do zagueiro Hernando com o time Esmeraldino vou deixar o link aqui em cima também caso vocês queiram conferir pode entrar lá que eu já falei a respeito desse assunto e outros dois surgiram o primeiro dele esse provável interesse do Goiás na contratação do Cano ex-Vasco da Gama se você acompanhou bem o futebol brasileiro nas últimas temporadas pode ter certeza aí que foi um dos nomes que mais se destacou mesmo o Vasco né vivendo esse momento de baixa nas duas últimas temporadas principalmente segundo informações do André Rodrigues a diretoria do Goiás fez aí uma sondagem uma consulta pelo Germancano para contar com o jogador em 2022 só que a pedida pelo atacante argentino realmente foi muito alta na casa de 600 a 650 mil reais mensais até mesmo confirmado pelo Felipe Lemos um dos melhores jornalistas também lá do portal Esmeraldino confirmou esse valor pedido né após essa consulta do Goiás pelo atacante Germancano outro time interessado era o Ceará né lá no Vasco o Cano recebia mais ou menos 350 mil reais era mais ou menos esse valor que imaginava né que ele iria pedir mais ou menos 450 no máximo 500 mil mas realmente esse valor aí de 600 assustou todo mundo né ele que obviamente tem números muito bons né irei falar aqui um pouco a respeito disso mas com toda certeza tem 33 anos de idade jogou a Série B no último ano eu se o Goiás fosse pagar mais do que até 250 mil eu traria o Cano mas mais do que isso 300, 350 aí eu acho que já não compensa muito não dentro né das características impostas aí pelo Goiás para a próxima temporada ele que nesse ano foi bem lá no Vasco mesmo não conseguindo acesso foram 50 jogos com 19 gols marcados e também 3 assistências no ano passado ele foi muito bem também mesmo com o Vasco da Gama sendo rebaixado foram 24 gols no total e desde lá da sua época do Independiente de Medellín já marcava muitos gols no Campeonato Colombiano também de 2019 foram 41 bolas na rede em 2018 e 33 ou seja já é um jogador assim que vem 4 temporadas aí consecutivas marcando mais do que praticamente 20 gols né em todas elas anteriormente a isso também tinha jogado pelo Pachuca e também o Clube León lá do México e outras equipes da Argentina quando começou sua carreira tanto no Lanús, o Colom e também o Chacaria tem uma passagem pelo Nacional do Paraguai ou seja um jogador que já jogou em muitos times aqui tanto da América do Sul quanto da América Central obviamente é um bom nome o Goiás ficando dentro desse nível assim de cogitações para o ano que vem é o que a gente espera né de um bom trabalho novamente da diretoria mas por esse valor né 600 mil aí realmente é para tirar o chapéu mesmo acho que não compensa o Goiás fazer uma ousadia tão grande assim para um jogador né que tem aí 33 anos é bom de bola mas estava jogando a Série B também melhor começar a temporada com os pés no chão essa é a intenção da diretoria Esmeraldino quero saber sua opinião a respeito dessa cogitação dessa possível contratação do Germancano para o ano que vem se você gosta do nome o que você acha a respeito desses valores né pedido aí tanto pelo jogador quanto o empresário do atleta argentino se é uma boa para o Goiás na Série A mas um jogador que pode pintar no verdão para a disputa do Campeonato Brasileiro é o Meia Chaylon ele que até fiz um vídeo a respeito dele ontem e surgiu essa informação hoje ainda né no dia 7 de dezembro da segunda para terça-feira ocorreu essa rescisão contratual amigável do São Paulo com o Meia Chaylon ele que tinha contrato com o Tricolor Paulista só até o dia 28 de janeiro já não vinha sendo assim muito utilizado e aí foi assinado né amigavelmente esse término de contrato já que por exemplo o jogador participaria né nessa última rodada do Campeonato Brasileiro além da pré-temporada ou seja o São Paulo já preferiu já deixar né o atleta seguir a sua carreira normalmente então fica livre no mercado o André Rodrigues também trouxe esse nome mas não é como poderia dizer não como uma informação de contratação mas sim um nome que o Goiás procurou muito em 2021 e que agora né está livre no mercado a tendência é natural a diretoria interessar novamente para buscar o Chaylon aí né em 2022 aconteceu da seguinte forma o Chaylon chegou aqui no Goiás já com o Campeonato Brasileiro em andamento acabou fazendo aí boas partidas pelo Verdão né no total foram 26 jogos mais ele mesmo do meio né do primeiro turno pra frente marcou apenas um gol contra o Vasco da Gama mas além disso deu aí 5 assistências vestindo a camisa Esmeralgina ele que começou jogando no meio de campo fazer assim umas partidas mais ou menos né ele não é muito bom em questão do meio campo mesmo acho que ele é muito fraco fisicamente e também acho que a sua condução de bola é melhor pelas laterais do campo foi isso que o Globio Ramos enxergou fez também com o jogador que começou a atuar mais pelo lado direito como se fosse um meia direita às vezes também um meia esquerda do outro lado do campo aí sim começou a render melhor o seu futebol ele voltou para o São Paulo nesse ano com a moral bem lá em cima isso mesmo porque o Goiás até mesmo fez uma proposta oficial para o São Paulo de compra pelo meia Chaylon e o tricolor paulista recusou ou seja queria sim contar com ele no começo da temporada né foi uma aposta tanto do Crespo ele que colocou o Chaylon em alguns jogos inclusive da Copa Libertadores da América nesse ano o Chaylon jogou três partidas da Libertadores ou seja é um jogador assim que teve oportunidades também em grandes jogos no tricolor paulista mas acabou não correspondendo às suas expectativas foram apenas 11 jogos até aqui na temporada com uma assistência sendo o último jogo dele lá no dia 14 de novembro na goleada e sofrida contra o Flamengo ou seja o Goiás até mesmo durante a Série B foi cogitando trazer de volta o Chaylon mas o São Paulo não queria liberar o jogador de graça ou seja queria permanecer ou com um percentual de uma eventual venda futura do meia Chaylon ou o Goiás mesmo fazer um pagamento que estava fora de cogitação naquele momento agora ele fica livre no mercado o Goiás já demonstrou esse tanto de interesse acho que é natural o Chaylon vir para o Goiás no ano que vem existe sim essa hipótese muito grande não estou cravando ainda mas como teve tanta sondagem você que acompanhou tanto aqui o canal quanto também outras notícias pode ver que todo dia tinha alguma coisa relacionada ao meio campista então acho que agora sim é o momento do Goiás trazer o Chaylon para o ano que vem não vejo como o melhor nome possível no mercado obviamente para a Série B seria excelente para a Série A nem tanto mas para compor o elenco eu acho que vale sim muito a pena iniciando o Campeonato Goiano agora já dentro do time Esmeraldino e aí sim para a Série A do Brasileirão ver como está seu empenho se ele vai jogar melhor no meio de campo numa meia esquerda numa meia direita enfim eu acho que é bom fazer esse tipo de teste agora inicialmente no Campeonato Goiano já começar com um time meio que pronto para o Campeonato Brasileiro como eu disse não é o melhor nome possível no mercado não diria que vai ser o Camisa 10 e Faixa do Goiás no meio de campo mas é sim um bom nome na minha opinião fez um bom trabalho pelo Goiás aqui no ano passado acabou que não teve sequência agora no São Paulo beleza quero saber sua opinião também lembrando que tem outras equipes aí de hoje assim como no ano passado perdão nesse ano nessa temporada de 2021 ainda não virou o ano tanto o América Mineiro quanto o Ceará o Esporte o Cuiabá enfim foram equipes que procuraram o Chayla no ano passado então Goiás pode ter essa concorrência quero saber sua opinião se vale a pena também essa aposta porque não para 2022 para finalizar o vídeo de hoje o jogador que já saiu do Goiás e foi cogitado aí né uma grande equipe do futebol brasileiro para a próxima temporada volante Breno ele que rescindiu o seu contrato mesmo tendo o seu vínculo se encerrando no final da Série B saiu aí mais ou menos com as 3, 4 rodadas de antecedência tanto o Breno quanto o Vinícius Lopes né não participando mais do elenco profissional do Goiás dessa forma até mesmo trouxe aqui algumas informações né confirmadas ali diretamente com o Fonte juntamente aí com o Breno que existia sim tanto o interesse do Internacional para a sua contratação tanto também de equipes da Arábia Saudita e da Espanha acabaram que não chegou a princípio essas propostas oficiais mas um time que vem se interessando bastante pelo jogador ainda nessa semana é o Botafogo que segundo informações aí do Fogão Net o técnico Enderson Moreira vê com bons olhos essa vinda do volante Breno para a equipe carioca na temporada de 2022 como ele ficou livre no mercado né pode negociar aí apenas os salários do atleta o que facilita bastante uma ida né do Breno para o Botafogo ele tem 21 anos de idade natural lá da cidade de Barreiras né na Bahia chegou aqui no Goiás ainda na temporada de 2019 para a equipe sub-18 suas primeiras oportunidades aconteceu ainda naquela temporada né na Série A do Brasileirão em 2020 fez aí mais 38 atuações pelo Goiás foi titular na Série A do Campeonato Brasileiro e nesse ano acabou assim que começou a Série B titular teve alguns problemas parece que o Goiás fez algumas propostas para ele para buscar uma renovação o jogador não aceitou o Goiás estava pagando um salário muito abaixo da média também isso é bom falar para o Breno né em relação aos outros jogadores então acho que é algo que pegou bastante para a sua não renovação de contrato no total foram 20 jogos nessa temporada de 2021 sendo 14 deles na Série B com uma assistência já falei aqui algumas vezes sobre o Breno no canal acho que se eu fosse o Goiás mesmo o jogador não sei não querendo ficar aqui pelo que eu conversei com ele ele quis sim continuar no Goiás gostava muito do time da cidade enfim acho que eu renovaria o contrato do Breno se ele estivesse insatisfeito emprestaria para um outro time aí no ano que vem mas perder ele de graça eu acho que o Goiás pode pagar é deixar né melhor dizendo deixar de ganhar muito dinheiro lá na frente porque para mim é um jogador muito bom surgiu muito bem tem aí uma boa sequência de jogos tem uma regularidade boa apesar da sua idade muito jovem tem 20 anos acho que seria assim uma boa o Goiás ter mantido ele não em questão de elenco talvez para a Série A tenha melhores nomes mas para manter esse percentual acho que seria muito importante para os próximos anos quero saber sua opinião e a respeito também nesse interesse do Botafogo no volante Breno né lembrando que o Goiás infelizmente não ganha nada caso ele for contratado para lá mas enfim é um jogador e mais um que saiu de graça das categorias de base do Verdão tendo chance no profissional né mas acabando ficando livre no mercado agora em 2022 quero saber sua opinião sobre todos esses assuntos beleza importante para mim o seu comentário aqui embaixo o engajamento também para o YouTube tanto a respeito do volante Breno do Meia Shailon e também do German Cano se vale né esses investimentos por parte do Verdão bom esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade meus caros esmeraldinos valeu galera lembrando que o vídeo do Hernando vou deixar aqui no final do vídeo também valeu no final do vídeo do vídeo no canal se inscreve no canal e se inscreva no canal no canal e se inscreve no canal